Quando eu me lembro que você é bamba Eu não sei mais que um homem assim como você, eu não quero pra mim Se eu soubesse que você era assim, eu não queria o seu amor pra mim E lhe fazia tanta ingratidão, que você vinha de joelhos me pedir perdão E lhe fazia tanta ingratidão, que você vinha de joelhos me pedir perdão Eu conheci você na patocada, tocando pandeiro, fazendo arrelia Cantando samba, bebendo cachaça, fazendo pirata, só com valentia Naquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você Naquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você Se eu soubesse que você era assim, eu não queria o seu amor pra mim E lhe fazia tanta ingratidão, que você vinha de joelhos me pedir perdão E lhe fazia tanta ingratidão, que você vinha de joelhos me pedir perdão Quando eu me lembro que você é pandeiro, que vai no fundo eu sou para brilhar Eu fico triste pensando na fibra, e arrependida eu começo a chorar Meu sofrimento já não tem mais fim, um homem assim como você, eu não quero pra mim Meu sofrimento já não tem mais fim, um homem assim como você, eu não quero pra mim Eu conheci você na patucada, tocando pandeiro, fazendo arraia Cantando samba, bebendo cachaça, fazendo pirata ou com valentia Naquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você Naquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você Aquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você